Música Música Pedreira tá pesadão Neguinho é varo bico O Marquinho chegou Vamos puxar pelo muqueço Playboy tá agitando Liberdade por Samuca Pode vir de blindado Na pedreira tem baço Bem revoltado o Farinha Funai e o Betinho O Raro no LG Ele não tá sozinho Atividade ponta a ponta Geral tá no pistão Baguio tá aí 14 Ferim e geração Esse é o morro da pedreira Neguinho vou te falar Joga o L pro alto Liberdade por Samuca Choroa vai voltar Choroa vai voltar Levanta os fuzil e joga o L pro ar Choroa vai voltar Choroa vai voltar Levanta os fuzil e joga o L pro ar A CIDADE NO BRASILA